Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam ótimos, estou iniciando mais um vlog aqui com vocês. Hoje é quinta-feira, dia 14, né? Amanhã é feriado e talvez amanhã eu vou fazer algumas coisas bacanas, então já vou iniciar esse vlog por aqui. E agora estou prontíssima para ir para a faculdade, né? Estou aqui com a camiseta porque essa semana está rolando o evento que a minha turma organizou, que é a 18ª semana acadêmica, então hoje é o último dia. Então acompanhe aí comigo esse vlog, tá? Sei que vocês vão gostar. No princípio, o jornalista era deficiente porque não dava de mídia, fazia um relacionamento, só porque o mercado liberou as crianças de baixo, né? Hoje as principais edifícios do segmento já não existem, os nossos principais jornais do estado, né? É muito claro que é acontecer. Música 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 Hello Tem que ter certeza que nós vamos na sede Música Que bonito esse preço Olha que lindo Vai comprar? Não, parecido Pochete Pochete Oi, gente, tudo bem? Agora já é sábado, tá? Não é nem 9 horas da manhã ainda Se a minha voz estiver estranha, é porque estou atacada da Renato Novidade, né? Mas, enfim Estou iniciando mais uma parte desse vlog Por aqui, porque hoje Talvez eu vá para a praia Então, eu vou continuar filmando O que eu for fazendo de bom Ontem fui no shopping com minha mãe Com meu pai Então, vocês viram aí uns pedacinhos Gravei tudo que eu consegui Porque a gente foi bem rapidinho Só para pagar a conta Não comprei nada, infelizmente Isso, né? Blogueirinha baixa renda Mas, enfim Agora eu vou começar a editar esse vlog Já para amanhã Já deixar pronto e postar segunda-feira Porque agora estamos assim Na correria de dois vídeos por semana, né? Eu não estava acostumada com isso Eu postava um vídeo por semana E olha lá Então agora Está sendo um desafio que eu estou gostando bastante Então Fica de olho aí Que eu vou continuar gravando tudo o que eu fizer De legal Gente, agora eu vou fazer minhas unhas Porque milagres acontecem Não é não Mas muito tempo que eu não faço as unhas Que eu até perdi a conta Mas agora eu vou fazer elas Deixá-las bonitinhas, tá? Porque eu sei Que isso aqui não é unha de bogleira, né? Mas Odeio fazer unha Eu vou filmar um pouquinho para vocês A cor que eu escolhi É essa aqui, minha unha Que é meio rosa Só que na unha ela fica mais laranja É um esmalte da Lenita A cor espanta Tédio Então eu vou lixar as unhas Porque minhas unhas estão O O do Borogodó E vou pintar, então Vamos Isso aqui é uma base niveladora Então eu vou passar Antes de passar o esmalte Agora eu vou passar o esmalte, gente Vocês vão ver Se eu consigo abrir, né? Vocês vão ver a cor linda que ele é Eu sou apaixonada Inclusive quero outras cores, né? Terminei de fazer minhas unhas, gente Ficou meio cagado Porque minha unha tá meia curta Mas, né? Melhor que nada Agora é só esperar secar Porque eu tenho que fazer almoço E já são 10h30, galera Então Espero que seque rápido Mas eu adoro essa cor do esmalte Ele é neonzão Eu amo demais Gente, no último vlog Eu falei, né? Que o meu bebezinho Estava meio ruimzinho Que tava com intoxicação alimentar E hoje ele começou de novo A vomitar A vomitar, gente Tadinho, né? Oh, meu amor Vai tomar o remédio Vai ficar bem de novo, tá? Tá bom, vida? Gente, já estou aqui Com meu cabelinho lavadinho Já estou com uma roupinha, né? E Agora são 3h16 Estão arrumando minhas coisas aqui Pra partir para a praia Tá um dia tão lindo, gente Que vocês não têm noção E amanhã vai ser assim também Então eu quero ir E quero ver se eu pego um bronze Não Eu sou de morro da fumaça Porém, eu tô sempre por aí também Amada Meu celular deu uma louca Mas, enfim Vou terminar de arrumar as coisas aqui E vou mostrando pra vocês também, tá bom? Amose? Quem é que vai pra praia? Quem? É vídeo? É vídeo? Vê? Fala alguma coisa aí, Nadir É vídeo? Oi, galera Oi, galerinha E aí Tchau. Já cheguei em casa, gente. Vou finalizar o vlog por aqui, porque agora eu quero editar pra postar, né? Porque amanhã é a segunda e é dia de vídeo novo. Tô de biquíni ainda. Mas eu tô indo tomar banho agora. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já clica no gostei, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal também, tá? Pra gente chegar a 2 mil inscritos logo. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima. E aí Tchau.